E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje é dia de vídeo novo no canal. E eu já quero falar pra vocês, já deixar o like de vocês, compartilhar, se inscrever, se você ainda não é inscrito. E também ativar o sininho de notificação pra vocês receberem novidades do nosso canal. Então pessoal, com muita alegria, já estamos chegando a quase 100 mil inscritos, quase 93 mil, né, no momento em que falo. E hoje eu quero falar com vocês algo sobre Presa Fácil. Se eu tomei entre Presa Fácil ou não seja uma Presa Fácil, baseado em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz, segundo a minha tradução, diz Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, fugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Aí vocês já entenderam o porquê do título Não Seja Uma Presa Fácil. Hoje no mundo onde a gente vive, nesse mundo contemporâneo, né, do nosso dia a dia, hoje parece que está mais fácil, se é se eu posso dizer, de nós, principalmente jovens, cristãos, ser uma presa fácil para o nosso inimigo. E o que eu quero falar para vocês é não mostrar as dificuldades, se é se eu posso dizer, mas de falar para vocês de combater essas dificuldades. Pois hoje em dia é muito mais fácil um jovem cair nas tentações do inimigo, onde que o inimigo não faz ninguém pecar, ele somente induz e quem peca somos nós. Então ele está ali, todo dia, toda hora, 24 horas, ele bem sabe onde é e quais são os nossos pontos fracos. E é aí que ele vai trabalhar bastante bem nessa área. Eu costumo dizer que o inimigo não precisa de uma porta escancarada para ele poder adentrar e poder fazer aquilo que ele quer. Ele não precisa disso, ele precisa somente de uma brecha. Se eu preciso de algo tão mínimo que você pode pensar naquelas coisas que não tem nada a ver ou que não vai ser prejudicial a você, é isso que ele precisa. É somente disso que ele precisa. E o que eu vejo hoje em dia, eu vejo muitos pregadores dizendo, ah, essa geração e aquela geração, geração fraca, geração que não ora. Eu meio que aprove e não aprove esse tipo de coisas, pois a geração, eu creio que essa seja a última geração e Deus tem levantado muitos jovens para pregar, muitos jovens para louvar, muitos jovens que realmente estão firmados. Pois a gente simplesmente faz um geral e simplesmente fala uma geração que na hora acaba englobando. Talvez se é mesmo eu, talvez até você que me assiste, que ora, que passa o dia lendo, que passa o dia jejuando, que passa o dia orando, que passa o dia fazendo evangelismo, que passa realmente o seu tempo fazendo algo para a glória de Deus, ganhando almas. Enfim, a gente pega no todo, engloba todo mundo e a gente resume com uma geração que não ora, uma geração que é fraca, uma geração que é aquilo e a gente acaba englobando muitas pessoas. E a gente acaba até mesmo falando como se fosse todo mundo. E hoje em dia é mais fácil uma geração ser fraca, eu não creio que essa seja uma geração fraca, porém hoje as mídias sociais são muito apelativas. Hoje você está no Instagram, é apelativo se você não souber desfrutar disso. O WhatsApp acaba sendo algo muito fácil para vários jovens, se você não saber desfrutar de vários contatos, vários grupos que há por aí. E se você não saber desfrutar, o WhatsApp acaba sendo uma presa fácil, algo fácil para aprender. Assim como o YouTube, assim como o Twitter, assim como o Snapchat, assim como todas as redes sociais, se torna algo muito fácil para aquelas pessoas que não sabem desfrutar e usufruir disso. Então até mesmo a internet, muitas pessoas falam, ah a internet é ruim, mas a internet nada é ruim se a gente saber desfrutar daquilo. A TV não é algo ruim se você saber usar. Se você não saber usar a TV, o rádio, a internet, o seu dia a dia, a sociedade acaba sendo algo ruim para a gente. Então é só você saber desfrutar daquilo que Deus deu. Você pode usar a internet para evangelizar, não é uma coisa ruim. Você pode usar o WhatsApp, o Instagram, o Snapchat, o Twitter, tantas outras redes sociais para fazer algo útil. Então, hoje em dia, para o inimigo ficar ao nosso redor, bramando como um leão, procurando alguém que possa tragar, e o que eu quero dizer é bem-aventurado. O que dizer bem-aventurado? Mais que feliz. Bem-aventurado é aquele jovem que ainda dá problema para o inimigo, que ainda é difícil de abrir mão daquilo que Deus deu. Pois muitas das vezes, eu até costumo brincar, uma forma de brincadeira, mas até mesmo sendo real, infelizmente, mas muitas das vezes o inimigo nem precisa tentar. É a pessoa que procura que o inimigo tente ele. Muitas pessoas o inimigo nem precisa ir, é ele que acaba indo para o inimigo. O inimigo não tem mais força, ele não precisa fazer mais nada para fazer aquele jovem errar, para aquele jovem percar, porque a pessoa também já está praticamente do outro lado do caminho do que no caminho certo. O inimigo não está tendo mais estratégias para alguns jovens, porque praticamente ele já ganhou esses certos jovens. E por isso que eu estou dizendo, bem-aventurado, mais que feliz, são aqueles que ainda dá problema para o inimigo. Para o inimigo estar tentando, ele não. É o inimigo tendo daquele jeito, aqui também não. Tenta do outro jeito, aqui também não. Então, bem-aventurado é aquele jovem que ainda dá problemas para as estratégias que o inimigo cria. Bem-aventurados são estes, que ainda não se corrompem. Como Romanos 12 diz, nós sermos transformados e não nos conformarmos com este mundo, mas transformar as pessoas que não se corrompem, as pessoas que não aceitam, pessoas que estão perdendo coisas futuras, pessoas que estão perdendo coisas que Deus deu, que são infinitas, que não têm fim, que não é passageiro, que estão perdendo essas coisas de Deus por coisas do momento. As pessoas acabam acatando coisas do momento, perdendo coisas que Deus deu e serão de eternidade a eternidade. Pessoas que estão escolhendo aquele momento, aquele momento de gozo, de felicidade, de alegria, para eu não ser quadrado, para eu não ser taxado como o crente. E as pessoas estão perdendo coisas que Deus tem para a vida toda por um momento. E óbvio, eu digo isso, eu sou jovem, e o mundo tem muita coisa a oferecer e muitas coisas boas. E eu confesso, o pecado, o pecado é bom. O pecado, ele satisfaz a nossa carne, a gente é humano. Então, o pecado, o pecado não é ruim, o pecado é bom. Mas a gente tem que tratar com as consequências do pecado que serão ruins. O pecado é bom, mas as consequências não são tão bem boas. Então, a gente não pode sofrer de algo que é passageiro e perder algo que realmente é eterno. A gente não pode perder algo de ver a face de Deus. Pois eu creio que vocês que me assistem, vocês não querem ir para o céu para ver ruas de ouro. Vocês não querem ir para o céu para ver a fonte no meio da cidade, ou até mesmo os muros que brilham. Eu quero ir para o céu para ver a face de Jesus. Imagina eu piscar aqui e quando eu abrir os meus olhos, a primeira face que eu verei, a primeira coisa que eu vou ver é Jesus. E eu não posso perder isso. Eu não posso ser essa presa fácil para o inimigo que está 24 horas ao meu redor procurando uma brecha para que ele possa tragar. E ainda olhar para você e dizer, você não era crente, mas fez. Você era crente, mas foi. Você era crente, mas viu. Você é crente e está aí. E ainda ele tenta, você cai e ele ainda joga na tua cara. Eu confesso que o inimigo não vai te colocar coisas na sua frente que você vai odiar. Eu costumo dizer, por exemplo, eu não gosto de comer cebola. Então, o inimigo não vai colocar um prato perante mim e tenha cebola. Ele sabe que eu não gosto. Ele vai colocar coisas que eu realmente vou me deliciar naquilo. Naquele prato realmente que eu vou me lambuzar. O inimigo não vai colocar coisas na sua frente que você vai olhar e dizer, ah, isso aqui é coisa ruim, isso aqui eu bem sei que o inimigo que colocou na minha frente. Não. Vai ser coisas na sua frente que você vai pensar, nossa, será que é Deus? Ah, o inimigo não vai oferecer coisa ruim. E você vai pensar, meu Deus, será que é de Deus? Será que é o inimigo me tentando? O inimigo não vai colocar coisas para você que ele vai saber que é ele que colocou. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Tem que não perder coisas que Deus coloca na nossa frente. Não ser essa presa fácil. Eu volto a dizer, bem-aventurado é aquele jovem, aquela pessoa, criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, que ainda dá trabalho para o inimigo. Não venhamos ser essa brecha. Para que não venhamos ser essa presa fácil. Para que não venhamos deixar o eterno e nos lambuzar com aquilo que é passageiro. Se no pecado teremos alegria, sim, mas essa alegria um dia acaba. Nós teremos felicidade, sim, mas essa felicidade um dia acaba. Seremos reconhecidos, sim, mas esse reconhecimento um dia acaba. Então, para que não venhamos perder? E para que não venhamos ser essa presa fácil? Para que venhamos estar com Deus, entender aquilo que é de Deus e não acabar aceitando essas coisas que para nós, sim, são prazerosas, são boas, são proveitosas, porém, são passageiras. Então, para que venhamos fechar todas as brechas, remover todos os muros que nós mesmos levantamos, remover todas as pedras que nós mesmos colocamos e até mesmo nos tornar mais sensível. Talvez a nossa pele, eu imagino como se fosse uma armadura e a gente tornar isso mais fino, tornar isso mais sensível para o toque de Deus e a gente saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Então, pessoal, o vídeo está até um pouquinho longo, mas é isso que eu queria falar para vocês. Eu queria realmente expressar e deixar bem claro. Para que não venhamos ser essa presa fácil? Não seja uma presa fácil, mas seja bem-aventurado de ainda dar trabalho para o inimigo, agir na tua vida, ao teu redor, na tua família, seja constante, mas em Deus. Então, pessoal, deixa o like, comenta, compartilha, deixa a sua sugestão de tema. É muito importante a sua sugestão, a sua crítica ao construtivo, o que você quer, o que você não quer, o que você acha, o que você deixa de achar. É bastante interessante e importante o feedback de vocês. Então, pessoal, é isso aí. Tchau, fui, valeu.